Salve, salve rapaziada, mais um vídeo só começando, rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar aqui montando a motorizada do Gabriel, vamos estar desmontando o motor de uma, vamos estar dando aquela geral nela, as peças ali, tá ali ó, VMAX, tá ali os pneus pra ele, tá o quadro ali, então ela vai começar a fazer uma geral, no vídeo passado lá, a gente foi lá no corre, comprou aquele tanque novo aqui ó, tem que 2,5, aqui cabe muita gasolina, é bom que não vai ficar dando falta hein mano, então ela vai começar agilizando o trampo aqui, tem bastante coisa pra colocar, tem a corrente, tem a nuvem que ele trouxe, olha as folhas como que tá ó, tá top hein mano, tem a garupa, tem o freio pra montar, ali é bom que já tá com o freio no pé né, então ela já vai começar agilizando aqui, desmontando aqui, que vai ser trampo, então vai acompanhando o videozão aí, um time lapse aí, quando tiver 100% montado eu volto. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal